Olá, meu irmão, minha irmã, sexta-feira, 17 de fevereiro, sexta-feira da sexta semana do Tempo Comum, sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária, lembrando você que é membro do nosso site, que está lá, o Diário Espiritual do Tempo Quaresmal. Começa dia 22 até o Domingo de Páscoa, o Tempo Santo da Quaresma e nós vamos ter um Diário Espiritual. Queria colocar assim na tela pra você, ó, a capa do nosso diário, tá tão bonito, né? Junto com o Diário Espiritual tem o Devocionário também, para, enfim, rezarmos mais no tempo da Quaresma, tem esse PDF e Como Se Confessar, tudo lá dentro do nosso site, também em outros idiomas, pra você que me acompanha de fora do Brasil, quer evangelizar um amigo que não fala português, temos lá espanhol, francês, italiano, inglês e alemão como opção, né? Pra você evangelizar junto conosco. Quero agradecer quem tem entrado em contato conosco, pra adquirir as cartelas lá do dia 19 de março, ajudar aqui a igreja, paróquia São José, Deus abençoe e recompensa a sua vida, o que você está fazendo por nós e um pouquinho de paciência que a gente responde você nesse número de WhatsApp aí que tá na tela, eu sei que às vezes demora um pouquinho, mas muito obrigado pela sua generosidade. Vamos ao evangelho então dessa sexta-feira, Marcos capítulo 8, começa lá no versículo 34 e aí nós vamos ler até o versículo primeiro do capítulo 9, diz assim, naquele tempo chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse, se alguém me quer seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho vai salvá-la, com efeito de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perde a própria vida e o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adulta e pecadora, também o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu pai com seus santos anjos, disse-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, alguns os que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder, palavra da salvação, glória a vós senhor, se alguém me quer seguir, veja queridos, Jesus conta com o nosso desejo, né? E sim, ele é desejável, ele causa desejo, veja, diz que Jesus então chamou a multidão e os discípulos, então Jesus era desejável, tinha uma multidão ali, tinha também o número dos discípulos que estão caminhando com Jesus já há algum tempo, e ele vai dizer, se alguém me quer seguir, porque pelo visto vocês estão dizendo que querem ir comigo para onde eu for, certo? Estão encantados, estão motivados, estão eufóricos, estão prometendo mundos e fundos, como a gente diz, não é? Então tá bom, mas se você quer então, vamos lá, porque o combinado não sai caro, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Veja, a grande renúncia para ir com Jesus é a renúncia de si mesmo, é a renúncia do eu, do nosso ego, da nossa imagem, desse nosso amor pessoal por nós mesmos, claro, renuncia os vícios, renuncia aos pecados mortais e feios e cabeludos, enfim, mas veja, os discípulos já tinham renunciado a essas coisas e talvez a própria multidão, muitos deles já tinham renunciado ao pecado, mas para andar com Jesus, para se santificar, para se unir a ele, para ser servo dele, para ser sal da terra e luz do mundo, não basta renunciar às coisas boas, é preciso, desculpe, às coisas ruins, não basta renunciar às coisas ruins, é preciso renunciar também coisas muito boas e a coisa mais dolorida, renuncia a si mesmo, todo mundo tem um sonho, todo mundo tinha uma grande vontade e aí parece que a vontade de Deus vem e interrompe aquilo, atravessa a nossa estrada, nos contraria, muda os nossos planos e é aqui que muitas pessoas não conseguem andar com Jesus, é aqui que muitas pessoas não se tornam sal da terra, luz do mundo, é aqui que muitas pessoas não cooperam com a salvação da humanidade, com a evangelização da igreja, porque não precisa muito tempo andando com Jesus para ver que nos custa mais do que vícios ou pecados muito feios, custa a mim mesmo, renuncia a si mesmo, renuncia os seus direitos, você tem muitos direitos, coisas que não são pecados, mas você quer vir comigo, você não pode renunciar só pecado, você vai ter que renunciar a direitos, coisas boas, coisas que muitos nem renunciam, mas se você quer, renuncia a si mesmo e aí faz o seguinte, tome a sua cruz de cada dia, a sua realidade de cada dia e me siga, tome o peso de cada dia, a circunstância de cada dia e me siga, veja, nós temos que seguir Jesus com a cruz que temos, essa cruz pode ser pessoas, pode ser circunstâncias, essa cruz pode ser a nossa doença, essa cruz pode até ser um pecado que a gente ainda não venceu, Jesus está dizendo, não espera ficar tudo certinho para você me seguir, me segue com a cruz que você tem, aí cada um sabe a cruz que tem, o peso que ela tem, a cruz de cada um é uma, mas vem com cruz, é com cruz que você me segue, que você caminha atrás de mim, e aí Jesus diz, porque quem quer salvar a sua vida, conservar a vida, acaba perdendo, mas quem perder a sua vida por causa de mim do evangelho vai salvá-la, no fundo meus irmãos, todos nós estamos perdendo a vida, né, em favor de alguém alguma coisa, que seja a minha empresa, do casamento, que seja o meu time de futebol, meu político preferido, está todo mundo gastando de si em favor de outrem, né, Jesus está dizendo, se você perder a sua vida, porque é assim que o mundo diz, é assim que o mundo classifica o segmento de Jesus, como um desperdício, ai, vai perder sua juventude atrás de padre e reza agora, não é assim que falam? Jesus está dizendo, pois bem, está todo mundo perdendo a vida, mas se você perder a sua vida por causa de mim e do meu evangelho, você vai salvar a sua vida, e aí Jesus coloca uma pergunta para a gente pensar, porque o que adianta ganhar o mundo inteiro, perder a alma, perder a vida, né, quem é que pode comprar isso? Então, aquilo que não podemos comprar, que é a nossa vida e a nossa alma, né, Deus já nos deu, bom, então, por que não perder tudo para acabar ganhando e não perdendo aquilo que ganhamos e nunca poderíamos comprar? mas, tem uma artimanha, tem uma fragilidade em nós, né, uma artimanha do diabo sob uma fragilidade em nós, versículo 38, se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, eu vou me envergonhar dele diante de Deus lá no céu, a questão da vergonha, a vergonha é um sentimento muito difícil, né, a vergonha é um sentimento muito ruim, ninguém gosta de sentir vergonha, passar vergonha, não é bom estar em uma situação vexatória, e aí Jesus está dizendo, então, olha, cuidado com a vergonha, hein, tem gente voltando atrás, tem gente desviando do caminho, tem gente negando a Cristo por causa da vergonha, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, do meu evangelho, diante dessa geração adúltera, diante de quem não vale a pena, como nós somos vergonhosos e tímidos, né, diante daqueles que não professam a fé, então a gente se envergonha de Jesus, das suas palavras, às vezes tem gente que se envergonha, até da virtude que vive, né, a gente fica acanhado diante dos pecadores, como se eles fossem maiores do que nós, a gente, parece que a gente é cristão e só falta pedir perdão, ai, você me desculpa, eu sou católico, eu sou cristão, olha o que Jesus está falando, se você se envergonha de mim, das minhas palavras, eu vou me envergonhar de você, quando eu vier na glória, no julgamento diante do pai. Então, queridos, peçamos hoje ao Senhor, a graça de segui-lo mais de perto, com mais entusiasmo, e aí nós ouvimos, se alguém quiser salvar, guardar, descansar a vida, né, vai acabar perdendo a vida. Nós não estamos aqui para ficar nos guardando, descansando, nós estamos aqui para nos doar a Deus e ao próximo, e ao próximo através, né, pela fé que temos em Cristo, e nos doarmos a Cristo através do próximo. Então, pensamos hoje essa graça, a gente ter um pouco mais de energia, um pouco mais de boa vontade, não é? Esse nosso desejo de seguir a Jesus, que ele não tropece, que ele não se esbarre, né, que ele não seja atraído por esse nosso ego, por essa nossa vergonha. Vamos doar a nossa vida, vamos tomar a nossa cruz, vamos seguir Jesus, testemunhar o evangelho para as pessoas, através da nossa vida, através da nossa coerência. E eu quero convidar você, então, quarta-feira de si está chegando, é tempo de quaresma, tem muitas propostas aí para você viver bem a quaresma nas paróquias, através de muitos canais de evangelização, de TV, do YouTube, faça tudo isso, eu também faço a você o meu convite, vem viver conosco essa quaresma, eu vou rezar a missa de segunda a sábado, seis da manhã, tá bom? E tem lá no nosso site o nosso diário espiritual, que é uma oportunidade de você se dedicar um pouquinho mais à palavra de Deus, fazer as suas orações diariamente, né, com o evangelho, com a humilha do padre, vai estar lá por escrito uma reflexão para cada dia, as perguntas para você responder e rezar, para cada dia a gente colocou uma meta, uma penitência, uma mortificação que dá, né, a nós todos o espírito da quaresma, então vamos atrás Jesus, vamos pegar a nossa cruz, vamos pegar o nosso sacrifício diário, né, e vamos em direção a isso, em direção a uma quaresma que seja santa, tá chegando, amanhã já é sábado, começa o final de semana, esse clima aí de carnaval, eu tenho certeza que você não precisa ser lembrado que no carnaval você também continua sendo cristão, católico, se comporte, né, enfim, mas vamos, e aí já vem, né, a quarta-feira de cinza, o início do tempo, santa, a quaresma, pegar a cruz, ir atrás de Jesus, rezando mais, se dedicando mais à palavra de Deus, quero também agradecer você que entende também a importância da caridade, né, fazendo essa caridade a nós, em função de tudo que a gente faz aqui na nossa paróquia e tantos de vocês se tornam amigos nossos num momento como esse, né, se tornam instrumentos da providência de Deus, Deus abençoe e recompensa na sua vida, o que você está fazendo por nós e se alguém quiser saber como fazer isso, após a bênção fica um pequeno videozinho pra você e meus queridos, que o Senhor então nos dê ímpeto, ímpeto, coragem, ânimo, pegar a cruz e sem vergonha, né, seguir o Senhor, Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá, meu irmão, minha irmã, muito obrigado por ter ficado comigo após a bênção final, quero pedir alguns poucos minutinhos da sua atenção, da sua paciência, quem sabe da sua generosidade. Muitos de vocês já há algum tempo estão com o padre e vez em quando tem nos ajudado, não é? Deus abençoe e recompense você, está passando aí na sua tela, olha, avanços que nós tivemos aqui na nossa paróquia São José, estamos construindo a casa de São José, não só isso, temos muitas reformas também, todas as nossas comunidades, capelas e o Brasil inteiro tem nos visitado aqui, de modo especial, a cada dia 19 de cada mês, onde junto com a missa, a gente tem a nossa peregrinação para as capelas, só não vamos ter no 19 de fevereiro, por ser carnaval, a gente tem acampamento, o padre tem outros compromissos, vamos ter a missa de São José, mas não vamos ter o passeio, mas no dia 19 de março, quem quiser estar aqui conosco, vai poder conhecer tudo isso aí que você está vendo e está vendo também o quanto a casa de São José está ficando bonita, está crescendo. No dia 19 de março, nós vamos ter um show de prêmios, na sua tela aí, estão os prêmios aos quais você pode concorrer, adquirindo essa cartela no valor de 50 reais, é tudo online, você pode concorrer do Brasil e do mundo, estão aí os prêmios que você vai concorrer. E concorrendo, você vai estar nos ajudando a continuar na construção da igreja de São José. Dia 19 de março, vamos ter a nossa primeira missa aqui, tá bom? E na parte da tarde, pelo meu YouTube, tem o show de prêmios, você pode estar aqui conosco se quiser também. Mas eu estendo a mão e peço, seja generoso conosco. É dia 19 de março, está um pouco longe, mas você sente no coração de que esse ano você vai fazer, vai nos ajudar de novo como ajudou o ano passado, ou se pela primeira vez você vai fazer isso, como um gesto de devoção a São José, ou de participação, de gratidão, a todo esse conteúdo de evangelização que você recebe através do padre e da minha paróquia aqui, faça isso o quanto antes, não deixa muito pra perto lá não, você pode fazer isso já agora. Na sua tela, tem um número de WhatsApp. Nesse número, você não vai mandar áudio, ninguém merece áudio. Manda por escrito um oi, um bom dia, quero uma cartela, tá bom? Nós vamos responder você ali com um texto. Se você lê, prestar atenção e seguir como está ali, você pode nos ajudar e a gente pode fazer isso sem maiores atropelos. A gente só vai precisar um pouquinho da sua paciência. Mas mais uma vez, quanto antes você puder fazer isso e não deixar lá pra perto, melhor pra nós aqui podermos te atender. É um trabalho muito manual, né? Nós vamos ter que preencher sua cartela, tirar foto, mandar pra você e por isso eu tô pedindo já desde agora. Pela igreja de São José que tá sendo construída, você viu aí as imagens, as obras, mas sobretudo pela igreja São José, o nosso projeto Casa de Maria, também tem imagem aí pra você onde nós evangelizamos os nossos adolescentes e vamos começar depois do carnaval, usar esse local Casa de Maria todos os dias. Assim, um projeto muito bonito pra acolher as nossas crianças e os nossos adolescentes, ocupá-los, né? Com coisas saudáveis e com evangelização também. E tudo isso a gente vai fazendo com o nosso dízimo, com as nossas ofertas e com momentos pontuais como esse. Então se você quiser, se você puder, desde já, que São José te abençoe, te retribua. Então agora na sua tela vai ficar aí, ó, o número do WhatsApp, se você quiser parar esse vídeo, anotar, já mandar um oi aí nele, nós vamos atendendo você, tá bom? Desde já, Deus abençoe, Deus retribua na sua vida e seria uma alegria no dia dezenove de março poder ter você também conosco por um momento tão bonito, a nossa missa, primeira missa que já vai ser dentro da igreja. Ela não vai estar pronta, mas vai ser uma primeira missa de São José e vai ser uma alegria também poder contar com a sua ajuda, tá bom? Com a sua generosidade. Que Deus abençoe, Deus recompense na sua vida o que você tem feito e vai fazer por nós aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valei-me, São José, torna impossíveis as coisas impossíveis.